Susana, então vais falar de um objeto? Vou, lá checaremos. Primeiro é preciso contexto. Ok. Porque eu sou o José Herman, será a ver do contexto histórico? Vamos, é isso. Mas vocês não pensam. O mundo está cheio de livros de autoajudo. E quando vou a uma livraria, parece que as prateleiras me gritam soluções mágicas para conseguir ser rica, magra, espiritualmente robusta, mãe primorosa e com uma pele esticadinha como o trampolim de um ginásio. Tudo lendo livros. Eu gostei sobretudo da moda, que agora está um pouco mais calma. Não sei se lembram da moda dos títulos destes livros inspiradores, mas terem as neiras. Sim, é para chamar a atenção, claro. Mas é que nós já estávamos ao nível de um do lado vivo, a cabeça de... E inserir aqui uma coisa que rima com a avó Clarissa. Já estávamos quase nesse nível. Já estava, sentia já aquilo um pouco agressivo. Eu não sou muito fã deste tipo de publicações, deste tipo de coisas. Fico até irritada com a consciência e com o tom andãozinho destes livros, mas tudo bem. Cada pessoa há saída de liberdade, se estes livros nos ajudarem, tudo ok. O que eu acho grave é que nós estamos a entrar numa era em que tudo tem que ser positivo e motivador. Mesmo tudo, ao ponto de, neste momento, serem um sucesso de venda garrafas de água motivacionais. E é mesmo isso ou não, porque eu fui à procura. Isso existe? Existe. Mas é garrafa... Tem frases? Sim, são garrafas com frases. Ah, ok. Pensi que fosse a própria garrafa. E esses são várias coisas que têm. A garrafa não fala. A garrafa é um plástico. A gente sabe de onde há isto. A gente sabe de fazer negócio onde quer que seja. A gente sabe de vez a um gol da garrafa. Vai linda. Mas é quase isso. Mas é quase isso. Portanto, estas garrafas de água motivacionais, encontro-se em várias lojas. Ontem fui a fazer uma pesquisa e encontrei, deste site chineses, modelos caríssimos, asso tudo. São garrafas de água reutilizáveis, geralmente com um litro e meio, dois litros que devemos beber por dia e que têm uns tracinhos com horas tipo 7, 9, 11 e cada uma dessas frases tem uma frase instigadora ao acto de beber água. Ah, ok. Portanto, os níveis de água que tu bebes têm todas uma frase. Tem todas uma frase que eu te motivar a continuar a beber água. Ora, o ser humano morre se ficar três dias sem beber água. Não é doença, é morre. Morre mesmo se ficar sem beber água. Mas mesmo assim, nós convencemos enquanto sociedade que só conseguimos não ressecar os órgãos internos se uma garrafa nos disse a dar a hora tu consegues, vai linda, não desistas, tu é mais tu, girl boss. E eu acho isto um bocadinho infantil. Tu és mais tu, é a minha preferida. Mas olha, eu digo-te uma coisa. Isto vindo de uma pessoa que tem alguma dificuldade em beber água. Agora já não sou tanto assim, mas eu já tive muita dificuldade em beber água. No inverno, então, era um problema. Mas eu não sei se era por uma garrafa te mandar que isso ia levar, Elsa. Não, claro que não. Não sei se era para a garrafa te mandar. Mas se calhar ajuda. Para caso consigo fácil beber água. Se há quem precise deste tipo de motivação para beber água, pode sempre, com ligeiras alterações, juntar-se a uma tuna universitária. Até é que trocar a cerveja por água mineral. Permetam-me isso. Mas depois, é só aguardar que alguém comece com aquela cantilena de E se o conzinho quer ser cada malta tem que beber este copo até ao fim. Até ao fim. E pronto, lá vem o copo de água da torneira até ao fim. Tudo para dentro, porque o Figueiredo do curso de Engenharia Náutica estava a gritar a dois centímetros da nossa cara e nós lembrámos, se calhar já agora, de água. Se o início são estas garrafas motivadoras, qual é que será o nível seguinte de necessidade de que um objeto inanimado faça de nossa claque para nós cumprirmos tarefas básicas? O que será? Rolos de papel higiênico que as folhinhas têm escrito Vai, baby! Liberta-se a tripa vencedora! Ninguém te para do trânsito intestinal, louca! Menos. Ou brócolos que tenham gravado no tal Quem é que precisa de gomas ácidas quando tem ácido fólico? Quem é? E tu por isso lembras-te comer brócolos em vez de porcaria. Óculos que tenham nas lentes gravado no interior. Porquê é que estás a gastar os olhos no Instagram quando tens a coleção do circo de leitores de ópera completa do Camilo Castelo Branco? Está ali. E isso escrito para a pessoa se lembrar que tem que ler. Portanto, vamos deixar os objetos em paz a não terem que ser os nossos babysitters. Bebam só água porque precisam. Até porque eu acredito que a pessoa depois tem que estar sempre a mudar de garrafa. Tipo, ah, eu já... Estas frases já não fazem nada por mim. Já estou muito habituado. Vou adquirir outra. Podes é fazer competição com os teus colegas. Isto para as pessoas que têm muita dificuldade em beber água que o percebam-os perfeitamente. Nós, por acaso, aqui de manhã é até uma competição saudável e não é por acaso que a frase que mais ouve aqui no estúdio é tenho xixi preciso ir à casa de banho Pois sim, tenho tempo para ir. Tenho tempo para ir à casa de banho, exatamente. E tu dizes, não, só tens 3 minutos. Ah, 3 minutos não dá. Quando a Elsa vem com uma cacão vestida onde temos que pôr aqui um mix de uma banda qualquer para ser bem grande. Por que gostava de dar Bohemian Rappers? Porque a Elsa vem com a cacão. Olha, é o caso dos.